Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é sobre como se desfazer das roupas velhas. Eu fiz um desafio aqui no canal que foram 5 semanas para você encontrar o seu estilo e dentro desses desafios tinha fazer uma geral no guarda-roupa. E aí alguns de vocês me perguntaram, tipo, Thiago, o que eu faço agora com esse monte de roupa aqui? No caso a maior dúvida são aquelas roupas que não dá para doar. Então fica ligado que nesse vídeo eu vou te falar algumas coisas que você pode fazer com essas roupas, beleza? E aí se você chegou aqui por causa do título da Thumbnail, tá cheio de roupa encalhada aí, tá com roupa velha aí, tá querendo saber como você faz para desfazer, se tu curte o conteúdo de moda masculina, aproveita e se inscreve aqui no canal que você tá no lugar certo. Então se inscreve aqui no canal agora que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. Lembrando que a gente tá rumo a 100 mil inscritos, então já deixa o seu like, compartilha esse vídeo aqui no final ou então já pode compartilhar agora, você vai me ajudar a fazer o canal ficar mais conhecido. Primeira coisa é você ter certeza que essa roupa de fato não vai ter nenhuma serventia para você. Porque de repente é um ajustezinho ou outro ali que você pode fazer e essa roupa ainda vai te servir por muito tempo. E aí eu vou deixar aqui em cima uma playlist de uns vídeos que eu fui na costureira, levei camisa, levei calça, levei bermuda e ela ajustou lá. Você vai dar uma olhada lá antes de se desfazer das suas roupas e de repente você pode se identificar e ver, sei lá, de repente uma calça aí que você tá colocando para doar, você consegue ajustar e ela ainda vai, cara, te servir por muito tempo, beleza? Então, primeira coisa é ter certeza das roupas, né, se elas não vão te servir mesmo. Chegando a essa conclusão, tá aqui aquele monte de roupa que não te serve. Você pode fazer, você pode doar as roupas que estão em bom estado. Roupa velha, mas que tá velha no sentido... Às vezes ela é velha para você, porque velha é que você tá acostumado a olhar ela direto ali, beleza? Para uma outra pessoa, se ela é uma roupa que tá em bom estado, para uma outra pessoa essa roupa vai tá boa e vai tá nova. Então, você pode doar essas roupas, beleza? Você pode doar para um bazar ou doar para alguém que você conhece, enfim. Você pode fazer uma doação. De repente você, cara, tô apertado, tô precisando de grana, tô afim de vender essas roupas aqui, eu investi um dinheiro alto aqui, de repente, nessa jaqueta, nesse sapato. Então, eu quero vender. Cara, existem várias formas que você pode vender a sua roupa. Uma delas é em brechó. Você pode pegar e levar a sua roupa lá e deixar lá para vender. Geralmente, o brechó, ele faz por consignação. Então, você não vai chegar lá no brechó e você vai falar, ah, eu quero vender esse tênis aqui, sei lá, esse sapato por 50 reais. E o brechó vai te dar 50 na tua mão ali na hora. São raros que fazem isso. Geralmente, é consignação. Você vai deixar a sua peça lá e aí, quando vender, o brechó vai te ligar ou vai, enfim, vai depositar na sua conta. Cada um tem um jeito de trabalhar. Mas, geralmente, é por consignação. É uma opção deixar no brechó. Uma outra opção é, cara, tem alguns aplicativos aí de desapego. E aí, você pode entrar nesses aplicativos lá, você tira foto, faz o seu cadastro e tal e você consegue vender por lá. Tem uma galera aí que faz até Instagram de desapego. Isso é para quem tem muita roupa para desapegar. Tem alguns Instagram de desapego que eles recebem roupas de outras pessoas. Tipo, a história do brechó. Então, o Instagram tem alguns Instagrams que vendem, que funcionam como brechó. Então, é uma outra opção. Mas, né, e aí você vai botar para um terceiro vender para você. Mas, se você quiser vender, você pode ir para esses aplicativos. É só você jogar aí no Google o aplicativo de desapego, que vai vir uma relação aí. Você pega e vai encontrar. Outra coisa também é grupo no WhatsApp. Existem vários grupos no WhatsApp de venda, troca, desapego. De repente, você pode não vender, mas você pode trocar. Entendeu? Então, essas são algumas opções que você pode fazer com as roupas em bom estado. Doar ou vender de alguma dessas formas. E agora, chegamos naquelas peças que não tem como doar. Que a peça está destruída, está acabada. E aí você fala, cara, não está em bom estado. E realmente é isso, né? A gente só doa o que está em bom estado. E aí, essas peças que não tem como doar, porque estão muito ferradas, tem algumas coisas aí que você pode fazer. Vamos lá. Primeira coisa que você pode fazer, se for uma camisa, uma calça, que seja de algodão, você pode fazer de pano de chão na sua casa. Para que você vai gastar dinheiro comprando pano de chão? Se você pode pegar aquela sua roupa velha, toda rasgada, esgarçada, puída, desbotada, você pode pegar essa roupa e transformar ela em pano de chão. Então, ela vai continuar tendo uma serventia aí um bom tempo na tua casa e ela vai se desfazendo ali. Beleza? Então, uma opção é você colocar de pano de chão. Mas aí tem as peças, né? Ah, as peças que são de tecido impermeável, poliéster. Tipo, né? Tem aquelas roupas de academia. Essas roupas não tem como você colocar para pano de chão, porque ela não absorve. Então, uma outra coisa que você pode fazer é você pode doar para a galera que faz artesanato. Geralmente, essa galera usa muito tecido. Às vezes, para pegar retalho, para fazer tapete, para fazer bolsa. Então, você procura aí algum lugar que tenha, que faça artesanato na sua cidade. Não adianta eu indicar, porque, né? Cada cidadinho vai ter um lugar aí que faz artesanato. De repente, um curso de artesanato. E você pode doar essas peças para lá, porque vai ter uma bolsa e inventia para eles. Uma outra coisa é você mesmo fazer o artesanato. E uma dessas coisas é você pegar e você pode fazer um brinquedo para o seu pet. Você pode pegar aquela camisa ali que está toda ferrada, toda esgarçada. Você pode pegar e fazer. Você enrola ela toda e dá um nó e dá para o seu cachorro brincar, que o seu cachorro vai gostar. Não tem cachorro? Dá de presente para alguém que tem cachorro. E o cachorro vai se amarrar, vai ser um presentão para ele. E ainda vai economizar uma grana, porque brinquedo de cachorro é caro para caramba. A terceira coisa que você pode fazer com aquela sua peça de roupa que está ferrada, esgarçada, toda estrupiada, que não tem como doar, é você colocar essa roupa para reciclagem. Não é comum, ainda não é comum, a gente encontrar lugares que recolham roupas para reciclar. Porque reciclar tecido não é uma coisa muito fácil. Mas, enfim, existem alguns lugares que pegam essas roupas para reciclar. Alguns shoppings têm, algumas lojas. Aqui no Rio, eu ouvi dizer que tem algumas lojas da C&A que tem, é tipo um... É tipo um recipiente, tipo um latão, assim, que eles botam... Não, latão não. Mas, enfim, é uma parada de coleta que eles colocam no meio da loja. Geralmente fica do lado do caixa. E aí você vai lá e você pode jogar a sua roupa ali. Ali não é só roupa para doar. Tem a parte, tem a divisão, né? De roupa para doar. E tem a divisão que é de roupa para reciclagem. E aí, se a sua está muito ferrada, você vai jogar na roupa para reciclagem. E aí, é uma outra coisa que você pode fazer. Então, agora, você pode pegar aquele saco de roupa que provavelmente você que está assistindo esse vídeo, pelo menos que buscou aqui no YouTube, você deve estar com um saco cheio de roupa velha ali que você não sabe o que fazer. Agora você já tem aí várias opções e várias coisas que você pode fazer com essas roupas, beleza? Então é isso. Me segue lá no Instagram. Rola live toda quarta-feira lá no Instagram. Eu espero encontrar vocês por lá, beleza? E é isso aí. A gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau! Tchau! Tchau, tchau.